Um bebê de um ano e três meses morreu após ingerir um produto com soda cáustica em pitangueiras. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na última quinta-feira. O avô da criança estava limpando a calçada com o produto e não percebeu quando ela ingeriu o líquido. A SAF Miguel Coutinho Oliveira foi socorrido na Santa Casa da Cidade e transferido depois para a unidade de emergência do HC, mas não resistiu. A criança foi sepultada agora há pouco e o caso registrado como morte suspeita na Polícia Civil de Pitangueiras.